No ar, o programa Bom Dia Ministro Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a EBC Serviços. Hoje o nosso convidado é o ministro Renato Janine Ribeiro da Educação Bom dia ministro, seja bem-vindo ao programa. Bom dia Kátia, bom dia a todos os ouvintes desta rede Na pauta do programa de hoje o ministro Renato Janine Ribeiro vai conversar com a gente sobre a ampliação das oportunidades de acesso ao ensino superior e também sobre o Plano Nacional de Educação O ministro já começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país neste programa que é multimídia, estamos ao vivo no rádio e na televisão Ministro, vamos agora ao Amazonas conversar com a Rádio Amazonas FM onde está Patrick Mota Olá Patrick, bom dia pra você Bom dia Kátia Sartori, senhoras e senhores ministros e bom dia ministro Renato Janine Bom dia Patrick, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Amazonas Ministro, sabemos que é importante a oferta de 600 mil novas oportunidades do ensino superior nesse primeiro semestre deste ano, aliada ao Sisu que já ofertou em 2015 quase 206 mil vagas Porém ministro, nós aqui no Amazonas queremos saber qual sua opinião e quem sabe decisão em relação ao pedido do Ministério Público Federal do Estado do Amazonas que conseguiu na Justiça obrigar faculdades particulares de Manaus a expedirem diplomas sem custo aos alunos O juiz federal Ricardo Salves, ministro, confirmou na sentença o entendimento de que a expedição de certificado e diploma de conclusão de curso superior é serviço ordinário e não eventual estando seu custo já englobado no valor pago pelo aluno na anuidade escolar Ainda cabe recurso, mas e o ministro da Educação, o que pensa sobre isso, hein? Patrick, esse é um assunto que está na Justiça, não é um assunto que cabe ao Ministério ter uma decisão a respeito Então nós aguardamos os trâmites da Justiça, certamente argumentos dos dois lados Esperamos uma posição do Judiciário a respeito disso Patrick Mota, da Rádio Amazonas FM, você tem outra pergunta para o ministro? Sim, Kátia. Ministro, o presidente Dilma elegeu aí para o seu governo o slogan Brasil Pátria Educadora E isso nos dá uma esperança de uma ação firme nesse segmento em nosso país por parte do governo federal Eu pergunto, ministro, qual é a contribuição que o senhor, ministro da Educação, pode dar para a construção dessa pátria educadora? Bem, na hora que a presidenta define a pátria pelo adjetivo educadora Ela está recuperando a palavra pátria, que já foi usada, como diz uma velha música, acho que do Chico Buarque Com finalidades menos nobres E ela está dando para a ideia de pátria justamente um sentido mais forte Quer dizer, uma pátria que acolha os seus filhos, os seus cidadãos Para fazer que eles melhorem de vida Melhorem de vida profissional, mas sobretudo melhorem de qualidade de vida pessoal Então o MEC, justamente o Ministério da Educação Ele é um dos grandes protagonistas desse propósito Não é o único A educação envolve praticamente toda a esplanada Praticamente, pelo menos metade dos ministérios Tem algum contato forte com a educação Então, o que nós temos no nosso caso? Nós temos uma preocupação em educar, antes de mais nada, da creche Até a pós-graduação Isso são cerca de 20 anos de vida A ideia é pegar a criança em tenra idade Se você pensar com que idade uma pessoa se forma professor ou doutor Ou doutor, faz o seu doutorado Vai ser já perto dos 30 anos Então nós cobrimos um arco de vida que vai a quase 30 anos de vida Se uma pessoa fizer tudo isso Sendo que, a partir da pós-graduação, são realmente menos os que fazem E, por outro lado, o MEC está investindo cada vez mais na educação continuada Na ideia de que, durante toda a vida, você não para de se educar Nós estamos vivendo uma mudança grande no mundo Que é que a educação não culmina mais com a concessão de um diploma A educação continua depois, ao longo da vida À medida que um profissional ou qualquer ser humano Que precisa constantemente se atualizar, conhecer o que é de novo Na sua profissão, sim, mas também na vida em geral Então, tudo isso são propósitos do Ministério da Educação Que tem os instrumentos para ajudar muito Na construção do objetivo da pátria educadora Agradecemos a Patrick Mota, da Rádio Amazonas FM Pela participação com a gente no Bom Dia, Ministro Ministro Renato Janine Ribeiro Vamos agora, Minas Gerais, conversar com a Rádio Itatiaia Onde está Camila Campos Olá, Camila, bom dia Olá, muito bom dia Bom dia, ministro Olha, nós temos acompanhado aqui em Minas Gerais Casos extremos, ministro De estudantes que perdem noites de sono Para conseguir renovar o benefício do FIES Ou até mesmo se cadastrar pela primeira vez Qual que é a real situação do financiamento estudantil hoje, ministro? Por quê? Ao contrário das propagandas Veiculadas pelo próprio governo federal Mostrando que está tudo bem A Itatiaia, que é o grande termômetro de Minas Recebe todos os dias inúmeros telefonemas e e-mails de ouvintes Insignados com problemas na hora da inscrição Quais que são, então, as soluções que o senhor nos indica Especialmente, ministro, porque instituições importantes Já romperam com o FIES por causa das falhas Como que fica essa situação, ministro? Muito bom dia Muito bom dia, Camila E também para os ouvintes da Rádio Itatiaia Na verdade, nós acompanhamos constantemente a situação da inscrição no FIES E houve certos momentos Por exemplo, acho que quinta-feira da semana passada Por volta de 18 horas Que houve um excesso de acessos Cerca de um número muito grande Mais de um mil acessos ao mesmo tempo Que nós, inclusive, estamos investigando se terá sido um ataque de hackers Mas, de modo geral, o que eu quero dizer para as pessoas Que se tranquilizem Porque nós não vamos deixar as pessoas fora do sistema Por causa de algum problema técnico Qualquer problema técnico que houver Nós vamos resolver O acesso ao sistema está garantido E nós tomaremos todas as providências Para que os alunos que ainda não conseguiram renovar o FIES Consigam renová-lo Eu aproveito para dizer Todos os que estão no FIES terão suas matrículas renovadas Nós temos de um milhão e novecentas mil pessoas Que tinham FIES Que têm o FIES atualmente Passíveis de renovação Nós temos mais de um milhão e seiscentos mil Acho que um milhão e seiscentos e cinquenta mil Que já renovaram O número dos que falta renovar É menor de trezentos mil Duzentos e quarenta, duzentos e cinquenta mil, eu creio E essas pessoas terão a renovação Quer dizer, há empresas Vamos dizer, um dos grandes problemas no FIES É que há instituições universitárias Que colocaram um aumento superior Ao aumento que o governo reconhece De seis vírgula quarenta e um por cento No caso dessas instituições O governo está negociando O valor, mas os alunos Terão a renovação Se o governo não aceitar o aumento Isso será resolvido entre o governo E a instituição Os alunos que já têm o FIES Podem ficar tranquilos Serão renovados E nós temos também Atualmente Duzentas e quarenta mil vagas novas Duzentos e quarenta e duas mil Para ser exato Que estão disponíveis Estão sendo ofertadas Que os alunos podem se inscrever Então também há uma expansão Quer dizer, não é apenas renovação Que eu quero tranquilizar Todos os que estão renovando Mas também há uma expansão De novos contratos Camila Campos Da Rádio Itatiaia De Minas Gerais De Belo Horizonte Você tem outra pergunta? Sim, ministro Qual que é a real situação Então das universidades federais Espalhadas pelo país? Repartos já foram regularizados Algumas estão fechando departamentos Demitindo funcionários E até bebendo contas básicas Como energia e água Tá, olha O que aconteceu foi o seguinte No começo do ano Por não ter sido aprovada A lei orçamentária O governo criou um controle Pelo qual ele pagava Cada mês Um dezoito avos Do que estava previsto No orçamento Quer dizer Se nós dividíamos O ano por Doze Que é o número de meses Cada mês O normal seria passar Um doze avos Que também alguns Chamam de duodécimo O governo Por uma medida de controle Das finanças Estava pagando Um dezoito avos Desde março Voltou o sistema De um doze avos Nossos pleitos Foram atendidos O dinheiro Das universidades federais Está sendo repassado Há ainda Esse soluço De uma falta De dinheiro Que ficou faltando No começo Mas isso também Está sendo recuperado Camila Obrigada Camila Campos Da Rádio Itatiaia De Minas Gerais Pela participação Com a gente No programa Bom dia ministro Que recebe hoje O ministro da educação Renato Janine Ribeiro Ministro de Minas Gerais Vamos ao Rio de Janeiro Conversar com a rádio Tupi do Rio Cristiano Santos Bom dia pra você Bom dia Bom dia ministro A nossa pergunta aqui É simples Rápida É Quem teve problema Agora ministro Sobre A questão De inscrição No ProUni No Fies Como é que a pessoa Faz de uma forma Muito prática Pra rever Qualquer situação Que ela tenha Por exemplo Não conseguiu se inscrever Esses problemas todos Que a gente tem enfrentado Já ouvi até Inclusive o senhor Falando sobre isso Mas de uma forma Bem prática Como é que a pessoa Pode resolver Esse tipo de problema Ministro Olha No ProUni Não estou a par De problemas No caso do Fies Sim Eu até já comentei Isso antes Que as pessoas Antes de mandada Tenham calma Fiquem tranquilas Agora Qualquer problema Que tenha Se o indivíduo Está com dificuldade É um número 0800 É um número de discagem Gratuita De todo o Brasil E que é um número Além do mais Muito fácil De decorar Que é o 0800 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 Cristiano Santos Da Rádio Tupi do Rio Você tem outra pergunta Para o ministro? Não Somente essa mesmo Obrigado Obrigado Agradecemos então A participação De Cristiano Santos Da Rádio Tupi do Rio de Janeiro Que está conosco No programa Bom Dia Ministro Ministro Renato Janine Ribeiro Vamos agora conversar Com a Rádio Globo Daqui de Brasília Quem está lá É Leonor Moraes Olá Leonor Bom Dia Bom Dia Bom Dia Ministro Renato Janine Continuamos aqui Falando sobre O FIES Eu queria perguntar Para o senhor Ministro Se não deveria haver Aí na sua opinião Uma prevenção Um cuidado maior Para que o aluno Não sofresse Esse desgaste Que ele sofre Essa burocracia Para depois retomar A questão Aí do FIES Por que que não Se faz Uma prevenção Para que o aluno Não passe Por tudo isso Porque é um desgaste Muito grande Pensar E agora O que faço Leonor Você tem muita razão No que você está dizendo De fato Esse ano Houve um desgaste Psicológico De muitas pessoas A gente tem que levar Prestar muita atenção E ter muito respeito Pelas pessoas Que sofreram isso Então por isso mesmo Que eu pedi Antes de mais nada Que ninguém fique Demasiado impaciente Demasiado tenso Porque a questão Vai ser resolvida Agora Como você está perguntando Para o futuro Nossa ideia é a seguinte Nós temos Na verdade Vários sistemas De acesso A universidade Nós temos Depois do ENEM O SISU No SISU Os estudantes Que fizeram o ENEM Podem se inscrever Em até dois cursos Cada um E eles são alocados Na instituição Geralmente federal Mas também Muitas estaduais De sua preferência Que faça parte Desse sistema Depois do SISU Nós temos A oferta de bolsas O ProUni Que é para instituições Privadas Que fornecem Bolsas integrais Ou parciais Em função Da renda Do aluno E de outros critérios Depois dele Nós temos o FIES Que é bom lembrar Não é uma bolsa É um empréstimo Que o aluno Terá que quitar Depois de concluído o curso Então se você olha Você tem uma sequência Dos três Você tem o SISU Você tem o ProUni E você tem o FIES O que nós pretendemos É juntar os três Fazer que seja uma sequência Ficará muito mais tranquilo O ponto de partida Qual é? O aluno provavelmente Vai preferir Estudar em uma instituição Pública Em que não paga nada Daí a prioridade Do SISU Se não puder Não conseguir A etapa seguinte É o ProUni Que é uma bolsa Integral parcial Se não conseguir Ou não quiser Um dos cursos Ofertados ali Ele tem ainda A possibilidade do FIES Nessa sequência Levando em conta Que os Vamos dizer A identidade do aluno Os dados que ele dispõe São os mesmos Vai ficar realmente Mais tranquilo E note também Quer dizer A exigência De uma performance De um desempenho mínimo Para o aluno Se inscrever no FIES Que é uma coisa Que começou este ano Quer dizer Havia erros no sistema Que foram sendo detectados À medida que ele funcionava E que ele foi sendo aprimorado Um aluno que Tira nota zero Na redação Como que esse aluno Vai ter uma bolsa Ou melhor Uma bolsa No caso do ProUni Ou um Empréstimo No caso do FIES Como que esse aluno Vai desfrutar De dinheiro público No caso do FIES Com juros negativos Juros subsidiados Para fazer um curso Se ele não consegue Se expressar Em língua portuguesa De forma minimamente satisfatória Então Essas exigências Maiores Também tornam O sistema Mais destinado A quem efetivamente Precisa E quem efetivamente Merece Mas muito obrigado Porque você colocou Exatamente uma questão Que nós estamos Muito preocupados Em atender Leonor Moraes Da Rádio Globo De Brasília Você tem outra pergunta? Tenho sim Ministro Eu gostaria de saber Do senhor A partir de um ano De implantação Do Plano Nacional De Educação A gente sabe Que as metas As estratégias São de Curto Médio E longo prazo Mas efetivamente O que já se pode Avaliar Desse primeiro ano A gente sabe Que o INEP Está aí Para divulgar Um estudo Da situação Hoje No Brasil Mas o que Que pode ser Avaliado Nesse sentido E quais serão Aí as formas Do Ministério Da Educação De avaliar Essas metas Implementadas E acompanhá-las Rigorosamente Por todo o Brasil Bem Primeira coisa Nesse momento A prioridade Absoluta São Os Planos Estaduais E municipais De educação Eles tem que ser Promulgados Sob forma de lei Até 24 de junho Então temos Dois meses Diante de nós E a situação No presente momento É a seguinte Dos 27 estados De distrito federal Três Transformaram O plano nacional Editaram Sob forma de lei Seu plano estadual De educação Três Por coincidência Ou não Três que começam Com a letra M Mato Grosso Mato Grosso do Sul E Maranhão Os demais estados Estão em estágios Diferentes De evolução Nessa questão Quer dizer Alguns tem Projeto de lei Na respectiva Assembleia Legislativa Outros estão Em estágio anterior Então o MEC Está profundamente Empenhado Em fazer Que eles possam Cumprir o prazo legal No caso Dos municípios Dos 5.570 municípios Que temos no Brasil 71 já votaram Sua lei Determinando O seu plano Municipal De educação O que quer dizer Nós temos 5.500 Que não votaram E que também Estão em estágios Diferentes A maior parte A grande maioria Dos estados e municípios Pelo menos Já está no estágio De discussão Que é a coisa mais importante Porque vejam O MEC não quer Que as prefeituras Se sintam coagidas Pelo prazo Ou os estados E acabem comprando Um plano pronto De educação E certamente Pode ser um plano bom Mas que não vai emanar De uma discussão Na sociedade Para o legislador Para o congresso Quando ele votou A lei do plano Nacional de educação Faz quase um ano E para a presidenta Que o sancionou Sem vetos O mais importante É o processo É a sociedade Se mobilizar E discutir O que ela quer Da educação Então um exemplo Hipotético Uma das coisas Importantes É você colocar Todas as crianças Na Da escolaridade A todas as crianças Antes da fase No préstito Na creche Na educação infantil Etc Então Para você fazer isso Digamos que o município Decida Colocar na lei dele Quais os critérios De alocação De alocação Das creches Vamos supor Que o município Menor Decida Vai haver creche No bairro tal No bairro qual Etc Essa é uma discussão Importante É melhor que ela Seja feita Pela sociedade Do que que ela Seja feita Por algum especialista Contratado Então é por isso Que nós Estamos dando Os instrumentos No site do MEC Há todo um Grande número De páginas Destinadas ao PNE Ao plano nacional De educação E aos planos Municipais Estaduais Nós temos um secretário No ministério De educação Diretamente subordinado Ao ministro Secretário Binho Marques Que foi governador Do estado do Acre E no estado do Acre Teve um excelente Desempenho Como Na parte de educação E o secretário Binho Está articulado Constantemente Com os secretários Estaduais Com os secretários Municipais Discutindo isso E ainda Na direção Do que você falou Essa questão De Do acompanhamento Das metas Uma das No site nosso Do PNE Quem quiser encontrar É só digitar Na internet PNE Plano Nacional De Educação MEC Pronto Vai encontrar A nossa página E você pode Viajar Por exemplo Tem 20 metas No plano nacional De educação Você vê O estado Nesse momento De cada uma Das 20 metas No Brasil Como está Indo andamento Então Agora Nesse momento O fundamental É a parceria De estados e municípios Se consolidar Mas muito obrigado Pela pergunta Também muito oportuna Porque é necessário Esclarecer A todos os cidadãos Que a escolha Sobre o plano nacional De educação Não é do vereador Não é do deputado Não é do especialista É de todos Que devem procurar A comissão Na sua cidade No seu estado E fazer chegar As suas ideias Obrigada Leonor Moraes Da Rádio Globo De Brasília Pela participação Com a gente No programa Bom dia Ministro Que recebe hoje O ministro da educação Renato Janine Ribeiro Ministro Vamos agora Ao Paraná Conversar com a rádio Banda B De Curitiba Denise Melo Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Ministro Ministro Gostaria de retomar Alguma Alguns detalhes Algumas críticas Que representantes De instituições De ensino superior Fazem Com relação a esses ajustes No FIES Uma delas De que não há diálogo Não houve diálogo Para fazer essa mudança Do executivo Com as instituições Uma outra questão Que refere-se Ao limite De 6,4% E a crítica É de que não é possível Reajustar as mensalidades Com base na inflação E também há a crítica Da nota de corte Do Enem De 450 pontos Exigida como um pré-requisito E que segundo Essas instituições Isso iria prejudicar Os alunos Que não têm renda Esses ajustes Como é que o governo Defende E justifica Esses ajustes No FIES Bom Olha As críticas Que você enunciou Convergem Eu entendo Que elas existam Agora 6,4% É o índice Da inflação É compreensível Que seja Rejustado algo Nesse limite Acima disso Só com justificativas E razões Nós temos instituições Que rejustaram Em 30 ou mais Por cento Um curso É muito difícil Você ter uma Justificativa Para isso Agora o principal É o seguinte Eu vejo nessas críticas Uma Com frequência Uma confusão Como se o FIES Não fosse um empréstimo Ou fosse uma bolsa Muita gente pensa Que quando alguém Obtenha um FIES Não vai ter que pagar O aluno vai ter que pagar É um empréstimo Que é cobrado por juros Abaixo da inflação Abaixo de 6,4% Mas é um empréstimo A pessoa vai pagar Então quando o MEC Está negociando Esses valores Quando o MEC Está glosando Discutindo Impugnando Contestando Pedindo justificativas Boas para esses valores O MEC Está defendendo O interesse Do aluno Bolsista Bolsista não Do aluno Que tem o empréstimo Do FIES Porque esse aluno Depois vai pagar Então se sobe 30% A mensalidade dele Então isso quer dizer Que ele vai ter 30% Mais a pagar Daqui a alguns anos Quando ele estiver Formado E quando ele tiver Que quitar O compromisso Que ele fez Com o tesouro público Até porque É pagando Que ele garante Que outras gerações De estudantes Como ele Necessitados Do auxílio Vão poder desfrutar dele O FIES tem que ser Constantemente reposto Então nós temos Que pensar Na sustentabilidade Financeira dele E na medida Em que São verbas públicas Seria temerário Seria muito ruim Um gestor público Aceitar simplesmente Qualquer preço Que lhe é enviado Um gestor público Tem que contestar Vou dar um exemplo Livro didático O Brasil tem um esforço Fabuloso De livro didático Compra uma quantidade Enorme de livros didáticos Agora a negociação Para pagar os livros didáticos É muito dura É uma negociação Que requer Profissionais Do FNDE Que é o Fundo Nacional Desenvolvimento Escolar Que está subordinado Ao MEC também Requer que profissionais dele Se debrucem Sobre os custos Contestem e digam Quando compramos Uma quantidade Muito grande De livros Nós não podemos Pagar o mesmo preço Que se paga Numa livraria Para comprar um livro só O governo O Brasil É um grande comprador De livros escolares E da mesma forma No FIES O governo O Brasil É um grande pagador De cursos Então É justo É necessário Que esse pagador Negocie Com quem oferece O serviço Para obter o preço Mais adequado Para a sociedade Pagar de imediato E para o estudante Beneficiário do FIES Ter condições No futuro De quitar a sua dívida Denise Melo Da Rádio Banda B De Curitiba Você tem outra pergunta? Eu queria aproveitar Ministro Para perguntar também Aqui por exemplo Em Curitiba Tem a Universidade Federal Do Paraná Mais antiga do país Ela chegou Usou vários anos 10% da nota No Enem Para o seu vestibular Ano passado Não usa mais Eu gostaria Da sua opinião Ou Sua explicação O que vem pela frente Com relação ao Enem Existe a expectativa De um Enem online O que a gente pode esperar Até com relação A outras universidades Federais Na utilização do Enem Como critério Para a entrada Olha O Enem Continua sendo A porta de entrada A grande porta de entrada Para esses programas De acesso e permanência Do governo federal No ensino superior Então como eu disse Nós temos Depois do Enem Que oferece dados Nós temos O Sisu Que distribui vagas Depois disso O ProUni Que fornece Utilizando Nota do Enem E outros elementos De informação O Sisu Desculpe O ProUni Que oferece bolsas E depois temos O Fies Que oferece empréstimos Então todo o sistema Está articulado O Enem online Eu não creio Que possa ser implantado Esse ano Esse ano nós vamos ter Que enfrentar Ajustes orçamentários Mas além disso Ele precisa ser Muito bem construído Mas nós estamos pensando Em fazer A primeira edição Do Enem online Nós estamos pensando Em abrir Sobretudo para os treineiros Nós temos um número Muito grande De pessoas Que prestam o Enem Com a finalidade De testar os seus conhecimentos Mesmo que não estejam Ainda Com o certificado De conclusão Do ensino médio E portanto Não possam entrar No ensino superior Mas nós temos sempre Isso é uma tradição Dos vestibulares Há muitos anos Havia pessoas Que treinam Inclusive com o passar do tempo E eles passaram Inclusive a se inscrever Em separado A ter uma categoria Em separado E consagrou Esse nome treineiros Nós estamos pensando Em fazer isso Com eles Da primeira vez Que for disponibilizado O Enem online Só agora Eu não posso dizer Quando teremos O Enem online Obrigada Denise Mello Da rádio Banda B De Curitiba Do Paraná Por ter participado Com a gente Do programa Bom dia ministro Que recebe hoje O ministro da educação Renato Janine Ribeiro Ministro Vamos agora A Pernambuco Conversar com a Rede Brasil Jô Araújo Bom dia Bom dia para você Muito bom dia Cátia Muito bom dia Ministro Ministro ainda falando Sobre o FIES Muitos estudantes Têm tentado E não têm conseguido Fazer as suas inscrições Que vivem um verdadeiro calvário Existe possibilidade Para esses estudantes Que pela primeira vez Estão tentando Fies Há ver prorrogação Com relação Às inscrições Olha Por enquanto Nós não temos Ainda uma posição Porque nós consideramos Que o sistema Está andando Com Enfim Está andando De forma eficiente Há as pessoas Que estão Muito preocupadas Eu sei Que isso existe Por isso mesmo Eu repito A palavra que eu disse No começo Dessa entrevista Sobretudo Para aqueles Que estiverem entrando Agora Na escuta Fiquem calmos Todos os problemas Serão resolvidos E quem tiver Algum problema grave Quem tentar Muitas vezes Ligue para 0800 61 61 61 Que é o número De atendimento A essas demandas No MEC Agora No presente momento Nós acreditamos Que até o dia 30 Seja possível Completar Esse processo Do FIES Jô Araújo Da Rede Brasil De Pernambuco Você tem outra pergunta? Uma outra pergunta Com relação Ao Pronatec Que inclusive Já foi adiado Hoje o ministério Teria já um cronograma Para 2015 Ministro Você pode repetir A pergunta Jô Araújo Com relação Ao Pronatec Que inclusive Já foi adiado Hoje o ministério Teria um cronograma De matrículas Para esse ano Já? Nós vamos divulgar Isso logo que possível Nós estamos muito Empenhados no SISUTEC Que seria Que é a versão Para o ensino técnico Do SISU Ou seja Da mesma forma Que para o SISU As pessoas se inscrevem E disputam vagas No Brasil todo Escolhendo obviamente Os cursos De sua preferência As localidades De sua preferência O mesmo que iremos fazer Com o Pronatec De modo também A melhorar A acessibilidade dele E seria então Mais uma etapa De toda essa Sequência Que eu falei Que passa pelo Enem Pelo SISU Pelo ProUni Pelo FIES E teria também No momento Dessa sequência O SISUTEC Jô Araújo Da Rede Brasil De Pernambuco Você tem outra pergunta? Muito obrigado Obrigada a você Pela participação Muito obrigado Jô E vamos agora A Santa Catarina Conversar com José Paganini Da Cultura M 1110 Olá José Paganini Bom dia Bom dia Cátia Muito bom dia Ministro E a todos Que nos acompanham Ministro Quais as ações Que podemos esperar Para o nosso estado De Santa Catarina? Bom É um pouco difícil Tematizar aqui Estado por estado Santa Catarina É um estado Que tem Uma universidade federal Muito boa Universidade federal De Santa Catarina Que é líder Em muitos aspectos Que cujo ex-reitor Álvaro Prata Exerceu altos cargos Aqui no No ministério Irmão do nosso Talvez o ministério Mais próximo do nosso Que é o ministério De ciência Tecnologia E inovação Foi secretário executivo Até pouco tempo Até pouco tempo atrás É um estado Que tem todo um conjunto Também de instituições federais Que é de ensino superior Que é de educação técnica Nós acreditamos que tudo isso Mas assim Uma ação mais efetiva Concreta e urgente Diante dessa expectativa Daqueles que aguardam A posição federal Para uma vaga Mas relativamente Uma vaga onde Paganini Perfeitamente Na dimensão Do nosso Sisu Da dimensão Eu creio que você está Se referindo ao Fies Perfeito Tá bom Porque o Sisu Já está completado Já teve Já ofereceu as vagas Não teve nenhum problema ProUni também Que o Saba não houve No caso do Fies Está havendo esses problemas Eu insisto Uma parte desses problemas Está se autoalimentando Porque Com a preocupação Das pessoas De que Vão perder o prazo Que o sistema vai cair Etc Começa a ter acessos Em demasia E o sistema Às vezes cai Mas é só ter Um pouco de paciência Tudo isso vai ser resolvido Então E eu repito Caso de dúvidas Liguem para o número 0800 Que eu disse antes Só repetindo É o 0800 616161 José Paganini Da Rádio Cultura AM De Santa Catarina Obrigada pela participação E ministro Vamos agora A São Paulo Conversar com a Rádio Estadão Wellington Carvalho Bom dia para você Bom dia Bom dia Bom dia ao ministro Renato Janine Ministro Eu gostaria de seguir Na pauta Na agenda do Fiesp Até porque ontem Aqui em São Paulo A PUC A Universidade de Campinas Mais precisamente Decidiu não fazer Novos contratos Do financiamento estudantil Do Fiesp Para os alunos Neste primeiro semestre Houve até uma manifestação Os alunos Organizaram um protesto Contra essa medida E a instituição A PUC De Campinas Responsabiliza As incertezas E dificuldades Palavras Da própria instituição Criadas pelo Ministério da Educação Com restrições Que passaram a vigorar No programa Eu queria que o senhor Explicasse essa situação E se está acompanhando Essa situação Mais especificamente Da PUC Campinas Bom dia Wellington Especificamente Há muito tempo Sou ouvinte da sua rádio Da Rádio Dourado Da Rádio Estadão Então é um prazer Ouvir uma pergunta sua Vamos por partes A sua questão Que ela requer Muitos esclarecimentos O primeiro ponto É o seguinte As alterações Há gente que não gostou Das alterações Que foram introduzidas Este ano no Fiesp Agora todas elas São corretíssimas Quais foram as alterações? Primeiro Quem tira zero Na prova de redação Ora nós podemos Em sã consciência Justificar que uma pessoa Que tira zero Na prova de redação Depois de ter concluído O ensino do Enem Depois de ter concluído O ensino médio Que podemos Em sã consciência Considerar que essa pessoa Não só tem direito A uma vaga No ensino superior Como também tem um recurso Subsidiado Pela sociedade brasileira Para fazer um curso Se depois de 11 anos De escolaridade Pelo menos A pessoa não consegue escrever A ponto de merecer Se quer uma nota Um pouco superior a zero Isso não é justificável Então a restrição A quem tira zero Na redação É justa A questão da nota mínima Pontuação mínima No Enem Que é de 450 Para você recorrer Ao FIES Também é justo É um recurso Que está sendo Oferecido Repito Pela sociedade brasileira A um custo É um recurso Que vem de nossos impostos Então ele tem que ser Oferecido a pessoas Que tenham tido Um desempenho No Enem Que não precisa Ser um desempenho Ótimo Mas tem que ter Uma qualidade mínima Esse desempenho Isso do lado Dos candidatos Dessa maneira Nós garantimos Que recurso Vá para quem merece E quem precisa Quem precisa Porque tem Mais dificuldades financeiras Quem merece Porque se esforça Para ter um desempenho Escolar Bom Do ponto de vista Das instituições Todos os cursos Com nota 5 O FIES Está garantido Para eles Os cursos Com nota 4 e 3 Dependem de outras situações De outras condições Mas também nós estabelecemos Uma questão de mérito Quer dizer Tem o curso Que se dispõe A isso Que tem mérito Tem o aluno Que concorre Que tem esforço Que tem mostrado Também Sua garra Para conseguir isto E o que o Enem O que todos os sistemas De acesso A universidade Garantem Seja o Sisu Seja o ProUni Seja o FIES O que todos eles garantem É que O fato da pessoa Ter dificuldades financeiras Ter uma origem Mais sofrida Não vai penalizar Essa pessoa Não vai impedir Essa pessoa De acesso Ao ensino superior Essa é a grande conquista Dos últimos anos E isso tem que ser consolidado Para consolidar Você estabelece Critérios Fortes Como esse que eu expus Que são inteiramente justos E que são para o bem Justamente De quem efetivamente precisa Porque como todos os recursos públicos São limitados Se você não tiver Esse recurso Não vai dar Agora o compromisso Do FIES É com o aluno Não é com a instituição O FIES não existe Para garantir As finanças Das instituições de ensino Ele existe Para garantir Que alunos Que disputam cursos Em instituições de ensino Que oferecem cursos bons Que esses alunos Tenham condições De cursá-los Nós não podemos Obrigar nenhuma instituição A permanecer no FIES Mas são muito poucas Estão querendo sair Muito, muito poucas De qualquer forma O MEC vai garantir O financiamento Desses estudantes Até o fim do curso E vai negociar Vai discutir Com as instituições Quanto ao Eventual reajuste Que elas queiram aplicar E isso não será E nesse ponto O MEC é o grande advogado O grande defensor Dos estudantes Porque ele está protegendo As finanças dos estudantes Não adianta Aumentar quanto uma instituição quer E depois tornar A dívida do estudante Com a instituição Muito alta Wellington Carvalho Da Rádio Estadão De São Paulo Você tem outra pergunta? Tenho, tenho sim Sigo aqui em São Paulo Além, claro De agradecer a audiência Ministro Eu sigo aqui em São Paulo A gente está vivendo Uma situação bem complicada Um movimento de professores Que já dura Algumas semanas Ontem tivemos aí Uma confusão Na Assembleia Legislativa De São Paulo Eu queria saber Se eu estar acompanhando isso É claro que há responsabilidades De várias esferas Mas eu queria saber Até quando O Brasil vai viver Vai ver Profissionais São importantes Como professores Se manifestando Dessa maneira E reivindicando Melhores condições Wellington Duas coisas Primeiro O MEC Não se manifesta Sobre Os conflitos Que existem Na rede estadual E municipal De ensino Porque pela constituição As unidades Da federação Estados e distrito federal E os municípios Têm autonomia Não está na esfera Do ministério da educação Opinar Sobre Governos de estado E governos municipais Que não importa A que partido Pertençam São todos Interlocutores Obrigatórios Do MEC Então nós não podemos Interferir Como o MEC Nessa discussão Agora Existe uma Proposta Na verdade Existe uma lei Que É o plano nacional De educação Cuja meta 17 Estabelece Uma restauração Do poder aquisitivo Dos professores Da rede básica De ensino Estadual e municipal Na verdade Ele até diz Rede básica De ensino Não federal Mas a única Escola federal Propriamente voltada Para isso É a Pedro II A lei então Estabelece Um patamar Para as escolas Municipais E estaduais Para os professores Da educação básica Até o final De 2020 Terem um rendimento Igual ao de pessoas Que tiveram a mesma Escolaridade E que tem no mercado Explicando Se hoje você faz Um curso de biologia E vai ser professor Na rede De ensino fundamental E médio Você ganha Somando todas as áreas Ao como 72,7% De salário De uma pessoa Que tivesse feito O mesmo curso Digamos no caso Biologia Mas pode ser filosofia Pode ser qualquer outro E que esteja trabalhando Em outro lugar Trabalhando Sei Em jornal Trabalhando No laboratório De análise clínica Ou o que seja Ou seja Quem faz Quatro anos De faculdade Vai ser professor Ganha em média 72,7% Do salário Do que outras pessoas Que fizeram Um curso universitário Equivalente Ganham no mercado De trabalho Isso responde Em boa parte Pelos problemas Que os professores Enfrentam Desde o desprestígio Até a dificuldade Às vezes De pagar contas De ter a vida Que eles gostariam Mereceriam ter Então o que a lei diz Até o ano 2020 Esse 72,7% Deve virar 100% Ou seja Quem ganha hoje 72,7% De alguém Que fez o mesmo curso Ou um curso equivalente Deve chegar a ganhar Um valor igual Isso é um esforço Muito grande Que tem que ser Desenvolvido em 6 anos Por dentro Significa um aumento De mais de 30% No salário real Do professor Mas é um esforço Previsto em lei Para 2020 Está na lei federal Votada no congresso Sancionada pela presidenta Foi um acordo Costurado pelos estados Pelos municípios Pelos representantes No congresso E a nós Cabe cumpri-lo E essa é uma escala De longo prazo Ela não se confunde Vamos dizer Com este ano O ano que vem Pode ser mais difícil Um ano Pode ser mais forte Em outro ano Mas é um compromisso Que a sociedade brasileira Sumiu Por uma lei votada Então Nós estamos trabalhando Nesse horizonte De mais longo prazo Agradecemos a participação De Wellington Carvalho Da rádio Estadão De São Paulo No programa Bom dia ministro Que recebe hoje O ministro da educação Renato Janine Ribeiro Ministro Vamos agora Ao Tocantins Conversar com a rádio Boas Novas FM De Colinas De Colinas No Tocantins Onde está Marcondes Ribeiro Bom dia Marcondes Bom dia Bom dia Bom dia ministro Tudo bom? Tudo bem Bom dia Marcondes Bom dia Eu queria parabenizar A iniciativa O programa E eu queria fazer Somente uma pergunta Que é uma dúvida Que a gente está tendo A respeito do financiamento Porque No dia 23 de fevereiro Foi postado no G1 Que os estudantes Instituições de ensino superior De Monte Claro Reclamaram do problema Que estão enfrentando Quanto a renovação E a fixação De novos contratos Do financiamento Para conseguir renovar O contrato Os acadêmicos Precisavam fazer O adiatamento De financiamento E o que tem sido Um dos alvos Das maiores reclamações Que a gente vê A respeito do Fies Marcondes É o seguinte Quer dizer Quando alguém Quando o MEC Renova O Fies De um aluno Que já está No sistema Se houve um aumento Superior a 6,4% Que é o aumento Que nós aceitamos Sem problemas Porque é o aumento Da inflação O MEC Coloca um aditamento No contrato Que diz O aluno Fique tranquilo A negociação Do aumento Será feita pelo MEC E o aluno Não se preocupe Com isso Quer dizer Basicamente Essa é a questão Quer dizer O aditamento Automático Que o MEC Introduz É um aditamento Que transfere A negociação Desse valor Para o MEC Na pior das hipóteses Para o aluno Se o for superior Se o MEC Aceitar um aumento Acima de 6,4% Em algum caso Ele terá A dívida dele Aumentará Claro Por isso Nós somos Extremamente rigorosos Nisso Mas é óbvio Que pode haver casos Eu até respondo De novo Um pouco Ao questionamento Da emissora De Curitiba Estava muito Preocupada Com Vamos dizer O fato do MEC Refriar Esses aumentos É claro Que se uma Universidade Ou instituição Que oferta Cursos de ensino superior Pelo FIES Tiver investido Pesado em laboratório Em biblioteca Em outras coisas É claro Que se justifica Um aumento Maior Mas vai ter Que ser provado Mas de qualquer forma No caso do aluno Ele não tem O editamento Dele Não tem que Pegar dinheiro Dele Não tem que fazer Nada disso Se ele já está No FIES O sistema Resolve isso Por ele Agradecemos A participação De Marcondes Ribeiro Da rádio Boas Novas FM De Colinas No Tocantins E lembrando Que a íntegra Dessa entrevista Vai estar No nosso site Em www.ebc Serviços Sem o cedilha .com.br Ministro Vamos agora Ao Espírito Santo A Vitória Conversar Com a Rádio Tribuna 590 AM Adriano Dutra Bom dia Para você Olá Bom dia Bom dia Ministro Alô Bom dia Bom dia Adriano Bom dia Tudo bem Ministro Tudo bem Adriano Olha o prazo Ministro Vou falar também Sobre o FIES Que aliás É o tema Do momento Também Inclusive o prazo Para inscrição Agora no fundo De financiamento Estudantil Que é o FIES Termina agora Dia 30 E faltando aí Poucos dias Para o término Tem muitos estudantes Que ainda não Conseguiram fazer A inscrição Após inclusive Três meses De tentativa E o MEC Já até alegou Problemas Na grande demanda De acesso No sistema De inscrição Ainda segundo o MEC Se for preciso O prazo final Será prorrogado Para que todos Os contratos Vigentes Possam ser renovados Então Diante da grande Dificuldade Que os estudantes Estão encontrando Para o FIES Quais são as prioridades Do governo Para atenuar As inscrições Será que prorrogar A data mesmo Seria um ajuste Paliativo Ao momento Ou uma solução De fato Como eu já disse Adriano Nós estamos Trabalhando Com a expectativa A perspectiva De que tudo Se resolva Até o dia 30 Evidentemente Se houver problemas Nós criaremos Um novo prazo Ninguém deve Ficar preocupado Com a história Seis meses Que você falou É um exagero Não faz seis meses Que o sistema Está aberto Mas de qualquer forma Nós estamos Fazendo tudo Para resolver As pendências Nós temos Pouco mais De 200 mil Alunos Que ainda não Renovaram Seu contrato Do FIES Nós temos Também as demandas Novas O nosso indicador É que cada dia Mais casos São resolvidos Então Não há que ter Preocupação Com isso Quanto as soluções De mais longo prazo Eu aproveito Para aqueles Que também Entraram Começaram a ouvir Essa entrevista Agora O que nós Estamos fazendo É articular O sistema De modo Que tem uma sequência Que começa No Enem Que é o exame Que apura As notas A qualificação De cada um Abre-se com o SISU Que permite Ao aluno Colocado No Enem Permite ao aluno Colocado no Enem Postular uma vaga Nas instituições Federais e estaduais Que fazem parte Do SISU Depois disso Temos o ProUni Que oferece Bolsas integrais Ou parciais A quem teve Determinada nota No Enem E tem necessidades Sociais E está procurando Cursos Que para nós Para o Brasil Tem uma certa prioridade De modo que Por exemplo Cursos de medicina Tem mais atendimento Dos programas de acesso Do que os outros cursos Porque cursos de medicina São absolutamente Prioritários Para o país Depois do SISU Do SISU E do ProUni Que eu falei Temos o FIES Que oferece Empréstimos Que serão depois Reembolsados Mas com juros Subsidiados Então nós temos Toda uma sequência De programas Que se articulam Que vamos fazer Deixar essa articulação Que existe por enquanto Mais na concepção Do que na prática Vamos deixar isso tudo Na mesa De modo que o aluno Poderá fazer Essa sequência Se ele não consegue Entrar numa federal Ou estadual Pelo SISU Ele pode postular Em seguida O ProUni E em seguida Ao ProUni O FIES E no meio disso Vamos colocar também O SISUTEC Para o acesso dele Aos institutos federais De tecnológicos Adriano Dutra Da Rádio Tribuna A M de Vitória No Espírito Santo Que está ao vivo Com a gente Não é isso Adriano? Você tem outra pergunta? Estamos ao vivo Não só essa pergunta mesmo Muito obrigado Muito obrigado Adriano Nós é que agradecemos A participação Do Adriano Dutra Da Rádio Tribuna 590M De Vitória No Espírito Santo E de lá de Vitória Ministro Vamos ao Rio Grande do Sul Conversar com a Rádio Gaúcha AM FM Ângela Chagas Bom dia pra você Bom dia Ministro O senhor falou Sobre a meta 17 Do Plano Nacional De Educação De valorização Dos professores O governo Aqui do Rio Grande do Sul Já foi até o MEC Pedir apoio Porque não tem como Cumprir o piso Do magistério Eu queria saber Do senhor Se isso será um desafio Apenas dos estados E dos municípios Ou se existe a possibilidade De o governo federal Complementar recursos Para cumprir com a lei do piso E também com a meta 17 Do PNE Bom nós estamos justamente Criando comissões Para discutir a questão do piso E como implementá-lo Agora no presente momento Eu não teria condições De comprometer recursos federais No atendimento ao pleito De um estado indeterminado Quer dizer Esta é uma decisão Que foi tomada Pelo congresso Da fixação do piso Já faz vários anos E nós compreendemos Que o estado do Rio Grande E do Sul Esteja enfrentando dificuldades Mas a União Neste momento Não tem condições De prometer auxílio Para um estado em especial Angela Chagas Da Rádio Gaúcha Do Rio Grande do Sul Você tem outra pergunta? Sim Ministro O senhor falou Sobre essa integração Do FIES Com outros programas SISU Pronatec Até o SISUTEC Eu só não entendi direito Como vai funcionar isso É um sistema integrado? Quando que isso vai ser feito? Olha É a mesma plataforma Eu não sei dizer exatamente Como vai ser Para cada estudante Mas eu suponho Que nós estamos trabalhando Com a ideia do seguinte Você terminar do Enem Sabendo do Enem Se inscreve no SISU Você é o estudante O postulante De um curso de ensino superior Se inscreve no SISU Tem o resultado ou não Conforme o resultado Se inscreve Sem ter que fazer Todo o trâmite novo De inscrição Simplesmente Aciona alguns comandos E transfere o seu pleito Para o ProUni E se depois Do ProUni Você também não for atendido Você pode transferir A sua demanda Para o FIES Quer dizer A ideia é a seguinte Você não tem que Três vezes Entrar em três plataformas Diferentes Ou três vezes Entrar na mesma plataforma E preencher tudo Todos os dados Já estão lá Então Uma vez feita A primeira inscrição É só afirmar No caso de não ter sido Atendido Que quer passar Para um outro produto Uma outra oferta De programa federal De acesso Ao ensino superior Agradecemos A Ângela Chagas Da Rádio Gaúcha Do Rio Grande do Sul Pela participação Com a gente No programa Bom dia Ministro O programa Que é coordenado E produzido Pela Secretaria De Comunicação Social Da Presidência Da República Em parceria Com a EBC Serviços Ministro Renato Janine Ribeiro Vamos agora Ao Pará Conversar Com a Rádio Cultura 93,7 FM De Belém Do Pará Jorge Vidal Bom dia Bom dia Bom dia Jorge Bom dia Ministro A minha pergunta Ministro É específica Aqui do nosso estado Eu conversei agora Há pouco Com a diretora jurídica Do Sindicato Estabelecimentos De Ensino Particular Por favor Que eu não estou ouvindo Você pode repetir E falar um pouquinho Mais devagar Jorge A gente não conseguiu ouvir Eu conversei agora Há pouco Com a diretora jurídica Do Sindicato De Estabelecimentos Particulares De Ensino Superior Do Estado Do Pará Beatriz Padovani Ela me informou Que 75 instituições De Ensino Superior Privadas Elas estão encontrando Dificuldade Para efetivar também A questão do CIE Junto aos estudantes Os estudantes Estão criando Uma certa situação De ir à Defensoria Pública Da União E também do Estado Para ingressar ações Contra as instituições E elas alegam Que o governo Reduziu Os recursos orçamentários Para o FIES Como resolver Essa questão Ministro Já que muitos estudantes Também aqui no Estado Ainda não conseguiram Fazer o aditamento Para o FIES Olha O MEC Tem tido sucesso Em todas as ações Movidas contra ele Se quiserem mover ações Nós temos Nossa Procuradoria Jurídica Que é o braço Da Advocacia Geral Da União Que funciona no MEC Desde que foi criada A Advocacia Geral Da União Acho que há 15 ou 20 anos Todo o sistema De defesa Do Estado Brasileiro No plano jurídico É articulado E nós temos tido êxito Em todas as ações Movidas contra nós Inclusive Especialmente Durante o Enem Quando chovem Pedidos de eliminar Etc Nós não estamos Vendo problemas Dessa dimensão É claro que Essas instituições Particulares Estão descontentes Devem procurar o MEC Devem dizer o que é Agora Se o problema Delas for Que elas dão Aumento superior A 6,4% Que parece que Esse é o ponto De confronto Então tem que justificar O MEC Quer boas justificativas Para isso E vai examinar Tudo isso Então Pode-se tratar Esse assunto Pela via Da discussão No próprio MEC Encaminhando documentação Justificando o aumento Para nós vermos Se esse aumento Realmente se justifica Porque como eu disse Houve instituições Subiram mais do que 30% E é claro Que todo cidadão brasileiro Toda empresa brasileira Tem o direito De recorrer à justiça E o MEC Nesse caso Se defende Jorge Vidal Da Rádio Cultura Do Pará De Belém Do Pará Você tem outra pergunta? Ah sim Agora Hoje de manhã No informativo Da TV Globo Tem informação Que o Fundo Nacional Desenvolvimento Da Educação Dos 2 milhões De estudantes Que fazem fiéis 500 mil Não teriam ainda Conseguido renovar Os contratos E eles estão tentando Acessar o site Do Ministério da Educação Do FNDE E não estão conseguindo Sempre trava o sistema E parece que o MEC Decidiu prorrogar O prazo de inscrições Já existe uma data Prevista De até quando Vai ser prorrogada Essa inscrição Para o FIES? Esse dado está errado É 1 milhão e 900 mil De estudantes Que tem bolsa do FIES Que são passíveis De renovação E desse falta Renovar Dados de ontem 296 mil Então não é 500 mil É menos de 300 mil Todo dia Aumenta o número De renovações Se houver Algum problema Que impeça A conclusão Desse processo Todo até o dia 30 de abril Nós vamos Evidentemente Renovar o prazo Mas por enquanto Estamos vendo Todo dia um progresso Nesse número Que permite então Que a gente Continue trabalhando Com a perspectiva Do dia 30 Ao mesmo tempo Que insistimos Não é caso De alarme Quer dizer Não é caso De ninguém Ficar Vamos dizer O dia todo Na frente do computador Tentando entrar Tente entrar Se não conseguir entrar Tente de novo Daí um tempo Porque justamente É sobrecarga Às vezes Que causa problemas No sistema Sendo também Que infelizmente Como em todos Os grandes Acontecimentos Há tentativas De hackers Isso é uma coisa Que a gente tem que saber Existe no universo O acesso da informática O tempo todo Tem pessoas Que simplesmente Por vontade De atrapalhar O convívio social Atacam os sistemas Nós tivemos Na semana passada Um dia Que o número De acesso Num determinado horário Quinta-feira De 18 horas Foi extrapolou Toda e qualquer Possibilidade De ser um acesso Somente por estudantes Mas as pessoas Podem ficar tranquilas Será feito O que for Do melhor interesse Dos estudantes Que estão no FIES Ou que querem Entrar no FIES Obrigada Jorge Vidal Da Rádio Cultura FM De Belém do Pará Pela participação Com a gente No programa Bom Dia Ministro E de Belém do Pará Vamos a Paraíba Vamos conversar Com a Rádio Correio Noventa e oito FM De João Pessoa Mislene Santos Bom dia pra você Muito bom dia Rose Bom dia Bom dia ao Ministro Da Educação Renato Janine E eu gostaria De perguntar O seguinte O prazo Para adesão No FIES Está chegando ao fim É no dia trinta Muita gente Aqui na Paraíba Ainda não conseguiu Efetivar A inscrição No programa Ou seja Novas inscrições Ministro Há possibilidade Do prazo Ser estendido? Bom dia Miss Lene O que eu acabei De dizer Para o seu Colega do Pará Eu repito Então Nós estamos Trabalhando com a perspectiva De até o dia Adrinha trinta Poder concluir tudo Se for impossível Vamos pensar Assim numa renovação De prazo Mas eu acabei De dizer isso Acabei de dizer Que nós temos Um sistema Que está todo dia Incluindo mais gente Que não é Não há motivo Para alarma E que se Efetivamente Chegado Aproximando-se Do prazo Nós notarmos Que está difícil Atender Aí nós vamos Repensar o prazo Obrigada Miss Lene Santos Da rádio Correio 98 FM De João Pessoa Na Paraíba Pela participação Com a gente No Bom Dia Ministro Ministro Eu queria aproveitar E perguntar Para o senhor Quais são as principais Agendas do Ministério Da Educação Esse ano Com o Congresso Nacional Bom Todo Ministério Sempre tem uma agenda De leis De projetos De lei Que ele precisa Que o órgão legislativo Desculpe Eu resisti até agora Mas a tosse está ruim Que ele precisa Que o órgão legislativo Aprecie Vote Com as emendas Possíveis Torcendo para que seja aprovado Lutando para que seja aprovado E acatando As decisões Do Congresso Nacional Que é soberano Nessa matéria Nós temos dois principais pontos Mas poderia continuar Por muito mais tempo Mas dois principais Dois decisivos São Primeiro Criação De vagas Eu creio que são Cinco mil vagas De médicos Relativas ao programa Mais médicos Não tenho o número exato Mas é algo importante No sentido De aumentar O atendimento A saúde No Brasil Nós temos no Brasil Um problema Que é da má distribuição Dos médicos Do ponto de vista De área geográfica E de considerações sociais Esse é um problema sério A outra agenda É o INSAIS O INSAIS É um instituto nacional Que vai cuidar Do acompanhamento Regulação Do ensino superior privado E o objetivo do INSAIS Qual é? Nós temos hoje As tarefas dele Cumpridas Por um órgão Da administração direta Com a passagem Para um instituto próprio Nós temos mais agilidade Porque esses institutos próprios Como o INEP Que examina Os dados Que colhem Os dados Que permitem fazer Políticas educacionais A CAPES Que apoia A educação pós-graduada E desde alguns anos Forma professores Para o ensino médio Para a educação básica E também Com a FNDE Que é o grande braço Operacional do Ministério Com eles nós temos Uma agilidade Que a administração direta Às vezes não tem Então para ir direto Ao ponto O que acontece É o seguinte Se você tem Uma instituição privada E propõe um curso novo De graduação Esse processo Passa por toda Uma tramitação Que pode demorar Dois anos Melhorou em relação Ao passado Porque não tem Que levar papelada Não tem que procurar pessoas É tudo online É tudo seguro Mas a ideia é Se você demora Dois anos Depois de ter Uma proposta de curso Com salas de aula Designadas Laboratórios construídos Biblioteca equipada Professores contratados Há um custo muito grande Para a instituição privada Que ela não precisa ter Não precisa ter Esse curso Vamos dizer Esse custo Sem ter alunos É um desperdício Para o Brasil Você ter um curso pronto E não poder Admitir alunos Então o primeiro ponto A instituição privada Poderá ter os seus pleitos Apreciados em menos tempo Nós estamos trabalhando Com a ideia De em seis meses A um ano Conseguir aprovar Seis meses Um projeto redondo Um ano Um projeto Que necessita De reajustes Mudanças E etc Quando eu fui diretor Da CAPES Acho que a melhor Iniciativa Que a gente tomou lá Foi das visitas pedagógicas Você tinha uma proposta De curso A proposta de curso Tinha qualidade Mas estava mal formulada A gente Mandava consultores Visitarem o curso Para ajudarem Quer dizer Então nós temos Uma ideia De fortalecer Essas demandas De cursos E apreciá-las Mais rapidamente O que melhora A saúde financeira Das instituições privadas E melhora O pagamento Do aluno Porque hoje Se uma instituição privada Fica dois anos Com o curso pronto Mas fechado O custo disso Ela vai cobrar Dos alunos De outros cursos Que estão cursando Que não é justo Para ninguém A proposta A proposta desse instituto Já está no Congresso Está no Congresso Vamos dizer Talvez seja Nesse momento Nossa principal agenda legislativa Está certo Ministro da Educação Renato Janine Ribeiro Eu agradeço A sua participação No programa Bom dia Ministro Eu agradeço Foi um grande prazer Estar aqui Conhecer o Brasil Fazer uma viagem Ao Brasil Pelas ondas Earticianas Que falam assim ainda E foi um grande prazer Também Ser entrevistado por você Obrigada Ministro Renato Janine Ribeiro Pela participação E a todos que participaram Conosco do programa Meu muito obrigada E até a próxima edição